Olá, salve, salve, eu sou o Domício Grillo e começando mais um Corja por aqui. Legal te ter aqui pra gente poder trocar, lembrando que essa troca, esse fluxo, só funciona se ele for de duas mãos, né? Então, continua entrando em contato aí pelo e-mail, pelo direct, ou seja lá pela forma que tu achar mais interessante, e o mais importante é a gente fazer contato. E o vídeo de hoje é pra falar um pouquinho sobre um dos maiores fenômenos recentes do cinema brasileiro, que é Bacurau. Já levou muita gente às salas de cinema e também levou muita gente a refletir sobre o momento atual brasileiro, da conjuntura sociopolítica brasileira, mas também levou muita gente a pensar sobre o cinema brasileiro. Interessante pra pensar a obra do Kleber Mendonça, pensar especificamente o Bacurau, que não é só dele também, né? Mas pensar o Bacurau é voltar um pouquinho e ver os outros filmes que o Kleber Mendonça dirigiu e roteirizou. Então, uma possibilidade é assistindo os outros longas anteriores ao Bacurau. Mas tem uma coisa que é bem bacana de fazer e que é fácil, que vai te despender, não vai te despender tanto tempo e facílimo de achar de graça pela internet, pelos sites da vida aí, são os curtas do Kleber Mendonça. Ajudam a elucidar no sentido que tu consegue perceber em cada curta um pouquinho dos elementos que ele acabou jogando nos longa-metragens. Então, tu pode começar a entender um pouco mais do Kleber Mendonça Filho, em vez de olhar pro exterior, em vez de olhar pra produção de outros autores, de outros diretores, olhar um pouco mais pra produção dele mesmo. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo onde tu consegue encontrá-los. Então, eu começo citando um bem interessante, que é o Vinil Verde. Vinil Verde é uma história fantástica, uma história de terror, mas tá mais na casa do fantástico. Antes do Vinil Verde, também vale dar uma olhadinha, também, na Menina do Algodão. Aí sim, é um filme de terror. Vinil Verde, também, é uma lenda, é uma fábula, é um cinema fantástico, já começa a trabalhar com o fantástico, e sempre tem algo do fantástico permeando nas obras do Kleber Mendonça Filho. Então, filmado de uma maneira diferente, com uma técnica em stop motion, com uma narração e com uma música integrante. Então, tem muita coisa diferente nesse filme, que também foi super premiado, que é o Vinil Verde, e tu já começa a ter uma ideia de como pode seguir a obra do Kleber Mendonça. Outro filme bem interessante, ou tu curta, é o Eletrodoméstica. Coisas do Eletrodoméstica, um filme de 2005, vão aparecer, inclusive, cenas refeitas no som ao redor, Então, também, vale ver que ele já está trabalhando coisas de relação do social, relação do espaço, relação com a cidade. E a gente chega, em 2009, com um curta sensacional do Kleber Mendonça Filho, assim, tipo, uma obra-prima dele, que é Recife Frio. Recife Frio tem muitos elementos que a gente vai ver no Bacurau, que a gente vai ver no Aquarius, mas principalmente no Bacurau. E uma crítica social muito forte, então, aliada a uma narrativa muito bacana, muito descontraída, que é um documentário de uma TV sobre o Recife, que, de repente, deixou de ser uma cidade tropical, e se transformou numa cidade muito parecida com o Rio Grande do Sul, com cidades aqui do sul do país. Então, quais são as sacadas, quais são as brincadeiras que o Kleber faz, e são coisas muito legais nesse curta que beira o surreal, o fantástico, mas que já tem elementos do social muito forte. Esse equilíbrio entre o social, o surreal e a alegoria já está muito presente nesse filme Recife Frio, que é uma grande obra e merece ser vista com muito cuidado. Certo? Então estão aí três filmes para tu expandir o universo Kleber Mendonça Filho, para tu chegar em Bacurau e entender um pouco mais das coisas que ele está querendo dizer. Mais do que isso, tu poder entender que aquela é uma estética construída, que aquela é uma estética que tem um percurso, e que ela está olhando muito, muito mesmo para o interior do Brasil, para o Nordeste e pensando no Brasil. E talvez por isso, também por uma série de outros fatores, mas muito acho por isso, que no exterior ela é muito interessante para quem está de fora do Brasil, que é um olhar para esse Brasil profundo. Na descrição do vídeo tem onde tu encontrar muitos desses filmes aí. Eu vou ter que dizer que o Porta Curta é um desses espaços aí onde tu encontra lá, cara. Acho que desses curtas que eu falei, todos estão por lá. Certo? Seguimos junto, dando um pouco mais de colorido nessa web aí. Então bora de mais cor já!